A escola Clarice Lispectro, em homenagem ao dia da leitura de 12 de outubro, realizou nesta segunda-feira um evento envolvendo todos os alunos da escola. O projeto Eu Curto Histórias teve como objetivo o incentivo à leitura e ao aprendizado. Todos participaram com o auxílio de cada professor. Criaram uma história, um projeto que os professores junto com os alunos desenvolvessem. A criatividade, a imaginação e tivessem o hábito e o prazer de ler as histórias. E foi por isso que nós pensamos e realizamos esse projeto, porque o colégio já faz um projeto de leitura. Pensando nisso, nós decidimos ampliar para que os alunos despertassem o prazer e a vontade de ler. O desenvolvimento deles com certeza é fantástico, porque eles passam a gostar e pegaram os livros porque eles têm um objetivo de ler, de contar, recontar essa história para os colegas, para a professora. Então é de muita importância esse trabalho com os livros, com a história. A minha temática foi trabalhar o reconto de histórias do autor Pedro Bandeira, que é um autor brasileiro e tem muitas histórias um pouco longas, mas são trabalhados recontos em sala de aula, trabalhando os principais pontos da história. Nós desenvolvemos na minha turma, no segundo ano, três histórias. Primeiro, faz a contagem para a criança, conta a história para a criança, depois tem a dramatização, depois foi trabalhado a reescrita desses recontos para as crianças e a partir daí nós fizemos uma votação para decidir de qual das três histórias que nós iríamos desenvolver o projeto. Então as crianças votaram na história, a contadora de histórias do Pedro Bandeira. A partir daí, dentro de sala, nós começamos a desenvolver, ilustrar o que tinha na história. Então as crianças falavam para mim, professora, olha, tinha um personagem principal, eu quero me fantasiar desse personagem. Outra criança falava, professora, tinha muitos bolos, sorvete, que contava nessa história. Então vamos fazer de papelão? Desenvolvemos cenários, personagens. Em sala de aula foi trabalhada a escrita, produção textual, leitura. E visamos, de início, trabalhar com materiais recicláveis. Nós utilizamos pouquíssimos EVAs, TNT também. As crianças foram trazendo os mesmos materiais que tinham em casa, disponível. Então foram trazendo para a gente, a partir disso, construindo junto com eles. São aulas bem dinâmicas, tem o momento de leitura, depois tem o momento de escrita, nas aulas de oficina de escrita, na disciplina de arte também. Os mais pequenos fizeram apresentação de coreografias e teatros, encenando as histórias dos livros. E os maiores, projetos, como o José, que junto com sua turma e professora, explicaram como que, na hora de comprar, qualquer coisa no comércio local, não se deve aceitar doces como troco, em forma de dinheiro. Bala também não é dinheiro, outras coisas também não é dinheiro. O que é dinheiro, é dinheiro. E também, em algumas lojas, você fala assim, se você quer bala como troco, aí algumas pessoas respondem sim.